Dando continuidade ao nosso treinamento de Canon, usando a T5i como base, hoje nós vamos falar de White Balance. É extremamente importante a configuração das cores da câmera. Ela já tem algumas configurações onde você pode trabalhar no automático. Agora, deixa eu te contar uma história. O automático é automático. Nem sempre o automático pode te garantir uma fidelidade absoluta das cores. Somente fazendo o procedimento de White Balance vai te assegurar isso. Eu tenho vários clientes que trabalham, apesar de profissionais de fotografia, na hora da preguicinha, trabalham no automático, inclusive o White Balance. E vou contar-lhes uma história. Até o dia, um deles, até o dia que fez um evento, um evento social, entregou as fotos e eis que a noiva chamou de canto e disse a cor do vestido da minha mãe não é esse vermelho, está totalmente diferente. E aí é que está no automático, na luz, etc., confiou no White Balance automático, teve que tratar todas as fotos, todas, retratar todas para chegar na cor que mais se aproximava. Enfim, se tivesse batido branco, possivelmente esse problema não teria ocorrido. Mas tem várias alternativas de White Balance. Por exemplo, você pode pressionar esse botãozinho WB, automático, sol, sombra, nuvem, luz incandescente, luz fluorescente, flash e o White Balance manual. Muito bem. Procedimento de White Balance. Vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa, já que a gente vai fazer o White Balance, vamos aproveitar e ver como é que está a fotometria aqui, para recordar como é que faz. Olha só. Está um pouquinho, um pouquinho mais luz do que o normal. Apertando o obturador, um pouquinho. Acredito que se eu aumentar aqui, o shutter para 8, tenta mais ou menos, pronto. Estou com o ISO 1600 e shutter 80. No manual, bonitinho. Agora estou com a fotometria correta. O procedimento do White Balance é simples. Primeiro, vamos tirar uma foto do branco. Vou colocar aqui. Claro que o ideal seria termos uma folha cinza 18%, mas a folha branca ou isopor também servem para esse propósito. Então, está aqui. Vou procurar preencher tudo com o branco. Pode acontecer. Como não tem nada para contraste, Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar a objetiva, o foco para o manual e vamos lá. Tiramos uma foto. Ok. Volto. Meu foco automático. Já tenho a foto do branco. Vamos ver aqui. Apertei esse botãozinho aqui. É a AWP automático. Luz do sol. Sombra. Nuvem. Luz incandescente. Tungstênio. E luz fluorescente. Flash. E o manual. Então, eu vou selecionar esse aqui, manual. Outra forma de selecionar seria aqui. Outra forma seria, tem um toquinho aqui, acessar o menu de white balance. WB. Eu tenho as mesmas opções aqui. Então, eu vou colocar aqui em manual. E no menu, segundo menu aqui, eu vou navegar aqui até o segundo menu. E selecionar aqui, WB. Balanço personalizado, dá um set. Tá? E ok. Já selecionou a última foto. Tá? Senão, você selecionaria a foto tirada. Pronto. Estou com o white balance perfeitamente configurado. E vamos testar outras opções de white balance. Ver como é que... Como que ela se comporta, né? Até a nossa próxima dica, então. Faça os exercícios, hein? Faça os exercícios. Obrigado.